A Polícia Civil divulgou detalhes das investigações do acidente que matou a cantora e outras quatro pessoas. A gente conversa então ao vivo com o repórter Miguel Brás. Miguel, boa noite pra você. Ei Saulo, boa noite pra você e para todos de casa que acompanham a nossa programação. A coletiva foi da manhã desta sexta-feira em Belo Horizonte. E de acordo com o delegado responsável pelo caso, que é Ivan Salles, disse que o órgão aguarda uma análise no motor da aeronave para determinar se houve ou não alguma falha. Vamos acompanhar um trecho da fala do delegado. A gente aguarda hoje a elaboração dos lautos por parte do CENIPA, para que se a gente descartar, de fato, qualquer falha nos motores que fizesse com que a aeronave voasse tão baixo, aí a gente consegue caminhar para a conclusão de uma falha humana. Mas eu repito, trata-se de um acidente, não é ninguém que é aqui pontual. Pois é Saulo, a aeronave em que estava a cantora Marília Mendonça e outras quatro pessoas caiu em uma cachoeira que corta uma propriedade privada na zona rural de Caratinga no dia 5 de novembro do ano passado. Marília Mendonça faria um show no parque de exposições na noite daquele dia. Agora saindo um pouco do caso Marília Mendonça, mas trazendo outro caso que envolve uma cantora. Mas desta vez, no Vale do Aço, a cantora Yasmin Amaral teve a conta do Instagram invadida. Os invasores publicaram que a cantora teria morrido em um acidente de moto e que posteriormente postariam detalhes do velório. O comunicado preocupou os fãs e os familiares dela. Então, uma seguidora entrou em contato com a cantora, informando sobre o ocorrido. Rapidamente, ela entrou em outra rede social, fez uma live desmentindo o comunicado. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado pelos esclarecimentos. Obrigado.